A Ford apresentou em São Paulo mais um grande avanço que será lançado no Brasil junto com o novo K, seu futuro carro compacto global, o sistema de assistência de emergência SYNC. O evento, com cerca de 200 jornalistas, contou com a presença do ministro da Saúde, Arthur Quioro, e do vice-presidente de assuntos corporativos da Ford América do Sul, Rogério Goufarb. A assistência de emergência SYNC é uma tecnologia pioneira da Ford no Brasil e no mundo, que amplia as funcionalidades do sistema de conectividade Ford SYNC. Veja como funciona o sistema. A assistência de emergência é iniciada somente se os airbags tenham sido acionados ou, no caso de alguns veículos, o corte da bomba de combustível tenha sido ativado, o que pode ocorrer em algumas colisões traseiras. O SYNC não inclui um botão dedicado para assistência de emergência, de forma a prevenir que chamadas falsas sejam efetuadas. O SYNC sempre mantém o controle dos usuários ao permitir-lhes que cancelem uma chamada de assistência de emergência antes que seja iniciada. Se o ocupante do veículo não cancelar a ligação, o SYNC irá iniciar a chamada ao 192 e falará a seguinte mensagem aos ocupantes. Foi realizada uma chamada de emergência. SYNC entrará em contato com o operador primeiramente antes de continuar a ligação. Favor esperar. Assim que conectado, o SYNC, usando o sistema de voz, irá alertar o operador da chamada de emergência que uma colisão de um veículo ocorreu e proverá a localização precisa do acidente. Atenção! Ocorreu um acidente com um veículo Ford. Aguarde para ver localização GPS e falar com os ocupantes do veículo. Um veículo Ford se acidentou nas seguintes coordenadas. Latitude 2, 3, ponto 5, 2, 9 e longitude 4, 7, ponto 7, 0, 9. Repetindo localização. Um veículo Ford se acidentou nas seguintes coordenadas. A mensagem de emergência é falada em português do Brasil. Após passar a informação crítica, o SYNC abre a linha e oferece a comunicação viva voz entre o operador do serviço de emergência e os ocupantes do veículo. O operador do 192 pode avaliar a situação e prover a assistência necessária. Aqui é o SAMU. Você está bem? Sofri um acidente. Não posso me mover. Ok. Por favor, permaneça calmo. Estou enviando assistência. O ministro Arthur Kior elogiou a iniciativa da Ford de trazer essa tecnologia inédita para o Brasil, que tem um grande potencial de salvar vidas, criando condições para um atendimento mais rápido em caso de emergência. Parabenizando a empresa por esse avanço tecnológico, imaginamos que essa integração vai de fato salvar muitas vidas. E é por isso que nós recebemos mais essa inovação tecnológica como mais um dispositivo a favor da vida, em defesa da saúde da população. Oswaldo Ramos, gerente geral de marketing da Ford, apresentou os números de crescimento do uso de veículos e smartphones no mundo, mostrando que os consumidores hoje exigem conectividade a bordo. As pessoas se distraem no celular, mesmo que tenha uma atividade principal acontecendo na sua frente. As pessoas almoçam, as pessoas jantam, as pessoas trabalham com o smartphone o tempo todo. A gente, em sala de reunião, precisa pedir para parar de usar o smartphone. Por que o smartphone não vai entrar dentro do carro? Ele vai acontecer dentro do carro. Rogério Golfarb destacou o pioneirismo e inovação da Ford ao lançar essa tecnologia avançada em um carro de entrada, com o objetivo de democratizar o seu acesso a um número maior de consumidores. No futuro, ele também será oferecido em outros carros da Ford. Essa é uma tendência. Nós estamos começando um processo no Brasil. Somos os primeiros com essa ligação direta ao SAMU. E eu acho que a gente tomou a decisão correta de começar no grande volume, nos veículos de entrada, com essa visão de democratizar a tecnologia da segurança. Desenvolvido pela Ford em parceria com a Microsoft, o SYNC é o sistema de conectividade em veículos mais avançado da história. Ele permite acesso aos contatos da agenda do celular, fazer e receber chamadas, leitura automática de mensagens SMS e o controle do rádio e MP3 player por comando de voz. Ele nasceu da visão da Ford de oferecer conectividade com segurança em seus veículos, criando condições para que o motorista mantenha sempre as mãos no volante e os olhos na pista. A assistência de emergência é mais uma função agregada ao sistema, colocando a tecnologia a serviço das pessoas.